Nós estamos conversando com o jornalista Carlos Moraes, que durante muitos anos trabalhou no Piauí, em parceria com o jornalista Donizete Adalto. Carlos, boa tarde. Boa tarde, Tony Rodrigues. Um abraço a você e a todos os amigos que acompanham este programa. O que fica como exemplo, o que fica como lição em relação ao que aconteceu com o seu grande amigo, o jornalista Donizete Adalto? Bom, primeiro, em relação ao ponto de vista como profissional, o Piauí, o Paraná, esses dois estados, perderam um grande profissional. Todos que o conheceram sabem perfeitamente da capacidade, do entusiasmo, do profissionalismo do Donizete Adalto. Em relação à barbaridade, a gente lamenta não só a cada ano. E a gente, evidentemente, que sente que cada vez que fala da perda, cada vez que fala da morte do Donizete, a gente acaba ficando triste. E principalmente eu, como amigo de infância, como uma pessoa que sempre conviveu com o Donizete. Você acredita, Carlos, na versão da polícia e do Ministério Público Estadual para o crime que vitimou o jornalista Donizete Adalto? Olha, Tony, por incrível que pareça, aqui no Paraná nós tivemos também um crime parecido com o que aconteceu com o jornalista Donizete Adalto. Também um apresentador de televisão que foi assassinado em pleno mandato de deputado estadual. E a situação é a mesma. Houve investigação, o crime foi investigado durante anos e não se chegou aos verdadeiros criminosos. Porque fala-se aqui no Paraná que um consórcio, ou seja, pessoas que não gostavam das ações desse apresentador, que acabaram organizando, que acabaram arquitetando a sua morte. O Donizete, é claro, que sempre foi amado. Nós sempre tivemos muitos admiradores. Até hoje o meu programa, que chega por antena parabólica em todo o Brasil, é assistido por milhares de piauienes, sobretudo no interior. Então nós tínhamos essa admiração, ainda temos essa admiração dos piauienes pelo trabalho que nós realizávamos. Agora, agora, tínhamos os desafetos, as pessoas que não gostavam desse trabalho. Sobretudo Donizete, por ser um jornalista contundente. Eu acredito que, em relação à sua morte, o vereador Djalma foi participante, evidentemente, que eu não eximo de culpa, mas não acredito que somente o Djalma. Eu acredito que um grupo de pessoas tenha participado, esse tal consórcio que se fala, aqui no Estado do Paraná, em relação à morte desse deputado, pode ter acontecido também no Piauí. Algumas pessoas que não desejariam, que não gostariam que o Donizete continuasse vivo. É idêntico que esse processo foi concluído culpa ao vereador Djalma, ao ex-vereador Djalma, e aquelas pessoas que foram presas, que foram detidas, que foram presas pela polícia.